Olá, queridos amigos da Rede Vida! Hoje eu quero aproveitar esse minuto de reflexão para parabenizar o primeiro ano da minha Diocese. O Papa Francisco criou há exatamente um ano a Diocese Paulista de Votoporanga, desmembrando o seu território das Dioceses de São José do Rio Preto e de Jales. Assim nasceu esta nova parcela do povo de Deus com sede em Votoporanga, uma jovem e moderna cidade do noroeste do estado de São Paulo, que conta com aproximadamente 90 mil habitantes e que completará 80 anos de fundação no próximo dia 8 de agosto. Instalada no dia 22 de outubro de 2016, a Diocese de Votoporanga recebeu o seu primeiro bispo recém-ordenado, Dom Moacir Aparecido de Freitas, até então membro do clero da Diocese de São Carlos. Nossos votos de muitos anos de anúncio profícuo do Evangelho, nas terras das 25 cidades que compõem Votoporanga. Que Nossa Senhora Aparecida possa sempre nos abençoar. Feliz aniversário, Diocese de Votoporanga! É isso aí! Um grande abraço e permaneçam em Deus!